Tchau, tchau, tchau. Não, não, mas eu não participo de vídeo assim não, sem apresentação devida. É mesmo, é? Foda-se! Caralho, Cláudio, toma aqui eu encaixadinho na sua bundinha. Ah, você sumiu. Que delícia, cara. Tava tão gostoso que eu fiz só isso, senão... Ah, merda! Você tinha que ficar até amanhã ali. Não, ia acabar. Tá ligado. Vamos lá, um fire. Tem que ter um fire aqui, hein? Não, eu tava te falando, DJ, se foi impossível aquela lá do... Com um só, com dois, então? Aí, DJ, se fudeu, hein? Ah, o Cláudio já vai pegar lá, cara, filho da puta. Ih, não, o Serginho pegou, cara. Ô, 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 ô. Não, não. Ah, cara, mentira. Ah, nesse bugado. Aí, Cláudio. Aí, Cláudio, você é mó pateta, hein? É, porque ela é meio rápido. O da frente é pior. Você tem que descer. Ai, 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 ai. Ai, cara, na moral, essa TV é horrível. Ah, caralho. É horrível essa porra. Moleque, eu tô meio que fazendo um allride aqui, DJ. Eu quero que você... Pega! Ah, merda! O Kroft passou, esse filho da puta. Lógico, eu sou pica. Eu tô passando aqui também. Eu sou três piques, então. Six and a half hours later. Eu não sei. Não sei. Não sei. São duas voltas, né? Ah, duas voltas. Duas voltas. Ah, porra. Vocês ainda estão na primeira, cara. Que vergonha, cara. Eu tô no primeiro obstáculo ainda, inclusive. Vocês são ruinsão, hein? Vocês são ruinsão, hein? Ah, vocês são muito ruins. Deixa eu tentar entrar na pressão. Vamos lá na pressão, então. Ah, ah, ah. Eu tô tentando um all do fluxo, Marinho. Aí, Doctor, você é ruinsão, hein, mané? Eu tô indo que nem uma aranha, maluco. Ó a teta. Caraca, que da hora, tio. Eu quero saber que porra é assim. Eu também quero, porra. Os caras dando spoiler aí pra gente, DJ. Não, bati na caixa aqui, capeta do porra. Capeta. 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 O cara tá me tirando. Pô, tô nascendo aqui, empacado aqui atrás ainda. Ah, não. Serginho. Serginho, fudeu. Doctor passou também. Ih, rapaz. E azedou o pé do frango. Caralho, eu tô conseguindo esse caralho. O que que tu falou, Kroosch? Porra. Quem nega um rostinho amargo, vocês já sabem. Eu sei, é. Azedou o pé do frango. Vai perder o quê? Ah, não sei não. Não, que dá pra caralho. Fica pra entender. Ah, cara, porra. Não, não, não. Eu tava na moral, cara. O Kroosch, Serginho e Cláudio André. É só ir devagar, cara. Alinha e vai. Tem que ir devagar, porra. Alinha essa porra, cara. Parece virgem. Oh, desespero. Ó, aqui na frente. Não! Eita. Ó o David Jones ali, preso. Moral, vamos empacado. Cláudio André também. Pera aí, vambora. Vamos, Bruno. Ó, passou daqui, Bruno. Aqui é mais largo, tá vendo? Aqui você já mete o pé, ó. Linha e, ó. E eu me fudi. Ah, fui fazer. Vai, 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 Bruno. Ah, quase, cara. Eu não tô conseguindo mais fazer o Homem-Aranha. É mesmo, né? É só deixar reto, viado. Caralho, porra. Eu tava vendo a moral, o Kroosch quis me fuderem. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam que o Kroosch foi com malícia ali na dica dele. Foi não, viado. Foi não. Foi isso aqui. Caraca, eu tô fazendo o Homem-Aranha embrasado, maluco. O que é o Homem-Aranha, cara? Tem o Homem-Aranha aqui na frente, você vai ver. Se você passar algum dia. Porra, Bruno. Chamou de incompetência. Não, tá fada. Você viu que eu nem respondi, porque tem grande chance de eu ficar aqui até o final do vídeo. Exato. Pô, aqui, seria eu... O bicho aqui. Não consigo passar, que merda. Que merda. Agora que eu tinha que gravar, não tô gravando. Oh, yeah. Vamos lá, calma. Não, pegue seu merda. Tem moleque que vem atrás embrasado. Aqui atrás, meu irmão. É o David Jones. Ah, primeira volta? Eu não consigo, cara. Não sou eu, não, cara. Eu tô lá. É, eu sei, eu sei. Ai, caralho! Não, 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 não. Gameplay, filho da puta de merda. E seria eu o primeiro? Não é possível, cara. Não é possível isso aqui, cara. Puta que pariu. O meu, ó, o meu ATV tem a roda menor que a de vocês. Não é possível. Seria eu vice? Calma aí, não termina não, Crouch. Pera aí, deixa eu só pegar esse alright. Termina não, caralho. Eu tô fudido aqui. Calma aí, deixa eu só... É, mas deixa eu só ver esse Homem-Aranha aí também, pra ser uma vitória moral. Pera aí. Hum. Pera aí que depois ainda tem o modo fuderock. Ah, consegui, porra. Foda-se. Ah, eu vou no Homem-Aranha, eu vou no Homem-Aranha. Ah, cara. Puta. Ah, tem que ver. Tô de sacanagem, eu vou deixar, vou dar tempo aí pra vocês. Ô, David Johnson, a sua linha vai devagarzinho. Isso, isso, isso. Isso. Você não precisa nem fazer o Homem-Aranha. Pode ir, isso, isso, continua acelerando. Isso, sim, mesmo. Isso, doceira. É, Homem-Aranha é... Mas é, eu recomendo fazer no outro lado, na próxima. Como assim? Fazer isso daí, só que do outro lado. Do outro lado não tem essas... É. Essas... Caralho, que loucura isso aqui, cara. Esse relevo. Cara, o problema daqui de trás é que o maluco não botou reto essas duas picas aqui. Caraca, já tá bugadão aqui pra mim. Eu buguei, eu tava parado ali. Aí, 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 posso terminar ou não? Não, não, calma, calma, calma que eu não sei não. Pelo menos uma vitória moral pro Bruno aí. Vai, Bruno, eu tô te vendo aqui, Bruno. Vai, Bruno, vai, Bruno, vai. Vai, na moralzinha. Ô, Bruno, você tá aqui doce de criança ainda, Bruno. Que vergonha, Bruno. Doce de criança, porra. Caraca, o boneco do Bruno tá... Não, meu boneco tá transante. Inclusive, eu vou dar um close aqui quando eu terminar essa porra desse doce aqui. Ah, entendi. Não doem na parede do Bruno. Fala aí, Doctor, você que é o especialista em moda. Bom, primeiro ele tirou o capacetinho, né? Já dá uma diferenciada já no estilo. E também no peso do boneco, né? Aaaaaaah, peguei! Uuuuh, se mata, desgraçado. Oh, yeah. Pera aí, ó, o boneco. Tá muito pica ele. É coisa. É, vou terminar a primeira volta agora. Mas como é que é esse... Caraca, que vergonha, cara. Eu tô de último implorando pro Cross não terminar o negócio. Vai indo, só vai. Vocês não querem dicas de moda, não? Agora alinha, alinha. Pera aí que o boneco, eu tô falando que a minha roda tá menor que a de vocês. Alinha aí, alinha aí, alinha aí. E vai, você não vai conseguir ficar em cima dele. Pera aí, alinha. Uma hora o seu carro vai pro lado e você vai de ladinho. Isso, isso. Mas como é que é pra fazer? Eu não entendi. Tem que ser devagar, 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 devagar. Perdeu a linha? Mas isso aqui é Homem-Aranha? Sim, você vai dos lados. Você vai acabar caindo. Isso, isso. Vai, vai. É assim? Assim como? Meu boneco não é daqui. É porque ele fica de lado, meio que fazendo um wallride, só que preso no bagulho. É, com a escada presa em cima. Emantado? Sim. Tipo isso. Sim. Meu boneco, ele fica botando um headset, cara. Eu não entendo isso. Ao invés de botar um capacete. Custar uma música, porra. Devagar, isso, isso. Agora vai. Que isso? Peguei. Caralho, muito pica isso. Que loucura. Pode terminar, Croix. Caiu um mendigo com um coraçãozinho no peito aqui de pelo, tá ligado? E acho tudo liso. Tudo liso e um coraçãozinho no peito. Que merda. E o bigodinho salvador dali. Ah, já começou. O Croix não tá aí não, né? Croix? Ih, rapaz. Ih, ele vai encher. Se fudeu, vai chegar no mesmo. Vamos chegar na vantagem já. Vem logo, Croix. Vai tomar café, porra. Vai tomar café na puta que pariu. Esse café é o mais caro da vida dele. Vai ser o mais caro. Vai ficar em último. Ele é que dupla. Vai ser impossível. Ah, ele tá aí. Ah, geral me empurrou pro lado, porra. Foi um mendigo ali. Eu filmei um mendigo ainda. Já começou a... Caraca, eu tô indo de ré, mano. É mesmo? Já tem um tubo naquela merda ali pra foder com a minha vida. É mesmo? Ah. Eu te joguei fora, ô, Doctor? Não. Ainda bem que não. Caralho. Ah, nossa. Vem lá, galera. Loguei. Porra, o Marcio Gamer. O Marcio Gamer conseguiu. Ah, mano. É, mano. Vocês querem me foder? Vocês querem me foder? Não, não. Não, não. Não, não. Não pode não, Dejanto. Pera aí, pera aí. Calma, calma, Dejanto. Não vai nessa brincadeira, não, Dejanto. Que isso? Ah. Que isso, Dejanto? Porra. Faz sinal. Não? Eita. Não tem como fazer isso aqui. Ó, Bruno. Tô indo atrás na moral ainda. Não me mata. Ah, então vem na moral mesmo. Mas indo pra onde que eu tô tentando fazer? Se eu jogar uma bomba no seu carro, eu não vou explodir, tá? No meu carro? Não tô indo de carro. É, no seu carro descer. Já, já, já. Fiquei mais tranquilo. Vambora. Conseguiu, Dejanto? Não, você tá matando os outros aqui. Ah, tá. Tá muito estressado, entendeu? Cara, tá nascendo. Tá faixa de gás ali, moleque. Eu tô nascendo. Ah, cara. Bugou? Não, é. Meu, meu, meu. O bagulho tá nascendo com as rodas pra fora. Onde você tá indo, Bruno? Agora sim. Tô indo pro negócio, porra. Deixa eu marcar. É pra cá, não? Não, não, não. Sai daí, sai daí. Por aqui. Não, não. Caralho, me fudir. Vim pro caminho fudido, então. É, vai por aí. Você tá indo pro jato mesmo, seus filha da puta? Não, enfim. Eu tô indo fazer aqui a corrida bonitinho, pô. Tô escudindo aí junto contigo. Tô ligando. Ah, não é pra você aqui, não? Ah, tá. Caralho. Ah, não. Tem um terceiro. Tem um terceiro, ô... Eita, acabou de estudar aí. Não, achei que era você ali. Não, tem um terceiro aqui fazendo o que a gente tá... Caralho, olha você, do outro lado da rua ali. Mas é impossível fazer essa movuca aqui, cara. Nossa, o Marciano já acabou. Caralho, o Marciano acabou. Caralho, o Marciano acabou. Não, ele fez treta. Ele roubou de alguma forma isso aí. Ai, caralho. Roubou não, eu vi ele fazendo. Ô, Doctor, mas como é que a gente vai conseguir pular essa rampa aqui que a gente tá tentando? a meia hora aqui na frente. Putz, sei não, hein? Maluco, tá muito ruim isso aqui. Não tá possível isso aqui, cara. Aí, Doctor, eu errei o caminho, mas eu vou chegar primeiro que você lá, eu acho. Ô, 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 o quintal tinha ido. Qual foi, John? Dá pra pegar os carros da rua aqui. Tem carro aí na rua? Tem. Não, não. Não, é. Não, dá a ver, irmão. Eu vou tentar fazer aqui na embarcação. Tô tentando mandar o Homem-Aranha. Ah, embarcação. Ah, tá. Você vai por esse caminho aí, entendi. Ah, não, não dá, não dá. Esse caminho aqui não dá, não. Por que você é de carro, não. Ah, cara, que merda. Moleque, é muito longe. Caralho, o final terminou, cara. Como assim? Ô, e é, gente. Cara, não, só tomar a iniciativa de novo aqui. Porra. Porra, o sulta é bom pra caralho. Pra que é o sulta, cara? Pra que é o sulta, meu Deus? Pra porra no... Na base e pegar o jogo. Ah, tá. Ah, Doctor, porra. Que que é essa porcaria aí? Não dá pra se lá, não? Não. Eu acho que não. Ah, encontrei um caminhão do exército. Isso aqui nunca vai subir essa merda. Não, mas tem um montinho aí. Meu Deus do céu, a quantidade desses carros, filha da puta! Caraca, achei logo um volt aquele, mano. Ô, o Cross tá com o pau na boca, não vai falar nada mesmo, não? Ele tá calado com o café lá. Deve tá. Não é possível isso aqui. Ô, DJ, eu não tô te entendendo. Tu ainda tá tentando fazer isso aí? Ah, não quero ir lá pro forte, não, cara. Tô, puta, maneiro. Lá pro forte? Você vai pro forte as corridas que eram na cidade, agora que a gente tá aqui do lado. Nem vou, que eu quase não vou pegar jato. Ah, DJ. Cara, vem aí, pega o histórico aí. Ele costuma fazer jato, não. Fando. Teve uma vez que você foi e nem avisou ninguém. Você tava fingindo que tava na corrida ainda. Ah, então. É estratégia. E eu achando, acreditando na sua palavra. Ai, tu já entrou, Claudio? Já, tô aqui no jato. Acelera, gente, as suas. Nossa, papá. Voei. Caraca, matei geral. Apareceu ninguém, só matou um, cara. Sério? Tinha explodido tudo ali. Tu só matou o Zé Maria aqui. Ah, caralho. Meu Lulu. Moleque, isso foi muito épico, cara. Tu não tem noção o quanto a tua carcaça passou perto de mim. Não, tipo, eu tava vindo metendo bala em vocês aí no chão, tá ligado? Aí o Doctor, ele veio na minha direção e entrou na frente da metraca. Ele morreu. Eu batei, você não explodiu, não? Tu não bateu em mim, tipo, eu te matei com um tiro. Você não explodiu? Entra no carro, filha da puta! Não. Caraca, mano. O carro não está funcionando mais. Eu ia parar o jato pro DJ pegar e conseguir, mas... Ah, eu tava conseguindo, o maluco... DJ, eu te vendo esse jato aqui. Quer, DJ? Não, não, foda-se. Vai, DJ, vai. Oh, yeah! Moleque, o Kroosch tava ali na frente já. Eu tenho que restaurar logo e ir embora. Ah, tá bom! Já passou da primeira parte, David Johnson? Já, eu já. Que feio. Já deu o rage kit, DJ? Que feio. Eita. Que lindo, né? Esse jato no rabo. Onde o Kroosch passando ali? Ah, eu batei. Filho da puta! Desgraçado, eu tô duas horas aqui quieto. Filho da puta não morreu! Morreu agora só, mas merda. Olha, não deixa eu acabar essa porra, maldito. Que merda, hein? Ah, tá feio. Foda-se. Esse filho da puta foi muito bom. Olha o carro do Kroosch ali, fudido. Oh, yeah!